Você aí de casa já ouviu falar na profissão corretor de modas? Pois é, de modas. Um projeto de lei da Assembleia Legislativa propõe a criação de um dia para homenagear esse profissional. A repórter Edriza Borges conversou com o deputado Paulo César Martins, autor da proposta. Essa reportagem é resultado da parceria entre a TV Brasil Central e a TV Alego. Vamos acompanhar. Ok, então eu vou saber com o autor da propositura, deputado Paulo César Martins, qual a importância de se ter um dia aí para o corretor de modas. Deputado, desde já, muito obrigada pela sua participação na TV Alego. E qual a importância desse dia? Olha, para mim é uma satisfação enorme, porque primeiro a importância da casa, onde valoriza muito bem o nosso ser humano, valoriza as pessoas que verdadeiramente têm prestado aí um serviço à nossa cidade de Goiânia e do estado de Goiás. O corretor de moda, que ao longo dos anos vem estabelecendo um papel de consultoria, um papel de poder prestar serviço a todos aqueles que, com toda certeza, têm desenvolvido a nossa moda no estado de Goiás. As confecções, de maneira geral, até aquele que faz a confecção da roupa. Então, o corretor de moda, ele tem estabelecido um trabalho extraordinário para o benefício da nossa moda, das nossas empresas, dos microempresários. Então, nós estabelecemos aqui, com toda certeza, fazer jus a estabelecer o dia do corretor de moda, porque tem prestado um grande serviço para a nossa sociedade, viabilizando a geração de economia e de emprego. Então, essas pessoas que estabelecem esse papel, que dá essa grandeza na moda do estado de Goiás, principalmente nas grandes cidades, que estabelecem as confecções, que são várias pessoas que têm levado aí a diretriz da viabilidade da geração de emprego. Com a pandemia, o papel do corretor de modas vai ser fundamental para esse processo aí da volta, para alavancar as vendas? Olha, sim, nós estamos numa pandemia, que é natural, o que a gente não pode é ter medo. O país não pode, o mundo não pode parar, o país não pode, o estado não pode parar, você não pode parar. Você come, você verte. Agora, nós temos de ter, nós temos de nos precaver, nós temos de estabelecer um papel psicologicamente para poder buscar aquilo que é importante, porque Deus deu isso para nós. Deus deu essa importância para que a gente possa ter a certeza de poder, além de servir o próximo, estabelecer o seu papel de funcionamento. A pandemia não é um bicho-papão, mas você tem de precaver, agora você não pode parar, você tem de caminhar. E nós estamos caminhando, e os nossos corretores de moda estão fazendo o seu papel e com toda certeza vai continuar fazendo, embora os governantes precisam pensar melhor, nós temos de parar de pensar no nosso imbigo, nós temos de fazer num papel de interesse da coletividade, não pessoal, não por uma questão partidária ou politiqueira para si, porque se eu político fazer para a comunidade, a comunidade vai ganhar e eu também vou ganhar, agora eu não posso fazer só para a minha dúzia. Excelente colocação, deputado. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a TV Alego e na certeza a comunidade precisa estabelecer o papel da retidão, da honestidade, do respeito, e é isso que a comunidade espera de todos os líderes do nosso Estado de Goiás, político, religioso, que possa ter a coragem e além de ter a coragem, fazer as suas posições sem errar, porque quando você fala e erra, você está com o rabo preso, na verdade você é um hipócrita da vida. Então nós temos de deixar de ser hipócrita e assumir a nossa posição e fazer o papel que a comunidade está exigindo de nós. E agora é o momento de poder, dia 15 de novembro, todos nós estabelecer isso. Um abraço a todos.